Olha, eu tenho raiva de você, eu não gosto de olhar na tua cara. Sabe por quê? Porque você não é a minha filha. Oi, mãe. Você? O que te trouxe aqui? Eu posso entrar, mãe. Eu preciso de abrigo, eu preciso da sua ajuda. Abrigo? Como assim? É que eu preciso passar uns dias na sua casa, eu não tenho pra onde ir. Mas a minha casa não tem espaço. É pequena. Mãe, é rápido. É só por alguns dias. Eu não posso deixar a minha filha na rua. A propósito, essa aqui é a sua neta, tá? Olha, vocês podem ficar por uns dias, tá? E outra coisa, vocês vão comprar as coisas de vocês comerem. Obrigada. Tomei tudo. Bom dia, avó. Tô com fome? Olha, eu já tomei café e não tem nada pra você comer. A sua mãe não comprar as coisas de vocês comerem. O que você vai querer? Vai. 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 Filha, o que aconteceu? Por que você tá chorando? O que foi, meu amor? Me fala. Tô com muita fome. Minha vandana tem que comer. Filha, a mãe vai dar um jeito de comprar as nossas coisas, tá? Pra você comer. Mãe, você conseguiu emprego? Ainda não, filha. Eu entreguei vários currículos. Mas eu não vou desistir, tá? A gente vai conseguir. A gente vai vencer. Ô, mãe, qual é o seu problema, hein? Por que você não deu nada pra minha filha comer? Por que você é tão sem coração? Ela é só uma criança. Eu já tinha te avisado que ia ser assim. Eu não sei por que você tá reclamando. Se não tiver bom pra você, você pode ir embora. Você é muito cruel. Muito maldosa. Um dia você vai se arrepender de estar fazendo isso com a gente, tá? Desculpa, moço, desculpa. Você tá bem, moça? Aconteceu alguma coisa? Sim, sim, eu tô bem, eu tô bem. Eu posso te ajudar com alguma coisa? Não, moço, não. Na situação que eu tô, ninguém pode me ajudar, tá? Obrigada. Moça! Moça! Fapasta! Obrigada, moço. Então, eu sei que... Meu Deus, onde é esse dinheiro? Meu Deus, onde é esse dinheiro? Não é muito, mas dá pra gente comer alguns dias sem algumas presentes que eu até goste, tá? Obrigada. Mãe, você pode me emprestar seu sabonete pra eu tomar banho? Olha, eu não vou emprestar o sabonete, o meu sabonete é muito caro. Mãe, para de ser mesquinha, eu só tô pedindo o sabonete porque o dinheiro que eu consegui não deu pra comprar tudo que precisava. Olha, o meu sabonete eu não vou dar. Se você quiser, você toma banho com esse sabão, tá? Que humilhação. Por que que a minha mãe é tão amarga? Por que que ela me trata assim? Eu nunca fiz nada pra ela pra ser tratada desse jeito. Olha, sua mãe está no banho, eu só vem te avisar que eu vou sair, tá bom? Tá bom. Obrigada por ter deixado a gente ficar aqui. Não precisa agradecer. Mas são bem folgadas mesmo, né? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Por que você é assim, mãe? Por que você sempre me trata mal? Por que você não consegue ser legal comigo pelo menos uma vez na vida? Você quer saber mesmo? Você quer saber o porquê? Eu vou te falar, tá? Olha, eu tenho raiva de você, eu não gosto de olhar na tua cara. Sabe por quê? Porque você não é a minha filha. Como assim? Do que que você tá falando? O seu pai teve um caso com a minha irmã e ela engravidou de você. E ela faleceu em trabalho de parto. Por isso que eu criei você. Eu criei você, sabe por quê? Porque eu o amava, eu o amava. Foi por causa disso. Não, não. Isso não é verdade. Por isso que você me mandou embora quando ele morreu, né? Porque você não precisava fazer mais nada por ele. Sabia que quando você me mandou embora eu tava grávida? Você me mandou embora de casa grávida. Mas pode ficar tranquila, tá? Assim que eu arrumar um teto pra eu e a Milena morar, você nunca mais vai ter que olhar pra minha cara. Bicha, assim que você puder, vai embora dessa casa. Bicha, assim que você puder, vai embora dessa casa. Bicha, assim que você puder, vai embora dessa casa. Bicha, assim que você puder, vai embora dessa casa. Bicha, assim que eu queria mesmo. Pode entrar. Oi vó. A você Milena. O que você quer? Estava te procurando. Já achei. Você está bem? Eu não estou muito bem. Você poderia me dar licença. Eu quero ficar sozinha. Está bom. Eu não estou muito bem. 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 Milena. Filha. Tem uma notícia maravilhosa. Eu consegui um emprego. Milena. Mãe filha. Agora só volta a casa. Mãe filha. Mãe. 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 O que está acontecendo? Filha. Ela desmaiou. A gente tem que ir em uma ambulância. Mãe filha. Mãe filha. E aí... Amém. 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 Milena. Oi, mãe. Oi. Filha, arruma suas coisas, a mamãe conseguiu uma casa, tá? E a gente vai se mudar hoje Ai, mãe, que legal, vamos arrumar Outro dia a gente termina, tá, vó? Ai, filha, tô tão feliz que a gente conseguiu Pronto? Tá muito Tchau, vó Muito obrigada por ser aqui Tchau 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 Filha, Milena, espere, espere Será que ela tem a porta? Olha, não vou embora, por favor Eu quero que vocês me perdoem Por tudo que eu fiz Eu aprendi a amar vocês E eu não sei mais viver sem vocês Por favor Filha, me perdoa Me perdoa Você não merece tudo que eu fiz com você Me perdoa Ai, mãe, como eu queria esse abraço seu É claro que eu te perdoo Eu te perdoo, sim, tá Mas, ó Eu não posso ficar Mãe, vem ficar, por favor Não, filha A gente tem que viver a nossa vida Por favor, vamos ficar Por favor, eu imploro Fique Vai, mãe Por favor A gente tem certeza Sim Ai, obrigada A gente tem que viver Amém детura